Tem muita gente que não vai ao dentista porque tem medo de ir no dentista, com tanta tecnologia, com tanta facilidade. Tem gente que ainda acha que ir no dentista é coisa de gente pra rir, é coisa de rico. Gente, você que ganha um salário mínimo, você pode fazer um tratamento dentário tranquilamente. É ou não é, Dr. Carlos? É isso aí, Mário. Olha aí as fotos, né? Casos de antes e depois. Mário, hoje qualquer pessoa pode fazer esse tratamento, né? E aqui no Instituto a gente tem condições pra poder ajudar as pessoas a realizar seus sonhos, né? Então vem pra Igor, faça agora o seu horário, faça o seu agendamento. Eu tenho certeza que você vai sair daqui sorrindo, autoestima lá em cima e ainda com qualidade, porque a Igor trabalha com qualidade. Agende o seu horário e venha conhecer o trabalho desses profissionais.